Fala pessoal, mais uma vez aqui a gente tá trazendo um breve review, um resumo básico sobre esse carrinho, esse carrinho multiesportivo da Tully, que é o Chared Cross, para carregamento de bebês, aqueles pais que utilizam multiesportivos. Interessante que esse carrinho ele tem algumas funcionalidades bem legal. Aqui a gente deixou ele montado naquela configuração onde o pai ou a mãe ele empurra o bebê. Então aqui ó, perceba que aqui ele tá as duas rodinhas instaladas, inclusive o acesso de remoção e instalação dessa rodinha é espetacular. Aqui ele tá com a telinha normal, ele vem com a capinha de proteção de tampar o sol, né? A criança não ficar, se caso estiver contra o sol, né? Ele vem também com acessórios que se fixam a capa, que eu vou estar deixando na imagem aí, se caso chover, ele é impermeável, né? Claro, se ele ficar assim ele acaba entrando água, tá? Se deixar desse modo ele acaba entrando água, mas aqui é só o método original que vem, aí ele tem a capinha que tá aqui dentro, né? E ele tem esse ajuste, imagino que a criança tá andando, caso ele original ele fica assim, ó. Vou tentar abrir aqui. Ele tem esse ângulo, ó, onde a criança consegue ter uma visão melhor dianteira, se caso ela acaba pegando no sono, ele consegue ter esse ajuste aqui, ó. Você aperta esse botão e puxa esse conjunto, onde acaba tendo um espaço extra na parte traseirinha do carrinho. Esse aqui tá normal, então ele aumenta, ó. Você aperta e puxa, ele acaba criando, e aí você escolhe os ângulos, tá vendo, ó. Vai acabar aumentando. Esse arco aqui de pegada, ele é legal porque você tem esse ajuste, você consegue segurar simultâneo os dois e você consegue criar um grão, um grau de ângulo, aonde facilita correr, ou às vezes dependendo da altura da pessoa, né? Esse acessório aqui, ele é pra utilização em puxada de bicicleta, onde você pega esse conjunto de roda, volta, inverte ele pra cima, vou tá deixando a imagem também, como é que faz isso. Esse conjunto, ele vai fixar na parte traseira da bicicleta, né? No eixo. E aí ele se transforma em aquele sistema de puxada de bicicleta. O interessante é que essas rodas aqui, elas são multifáceis de remoção. Você faz só o aperto e ele puxa. Ou seja, não é risco também de movimento ele soltar, não. Então ele tem um sistema de encaixe bem inteligente. É bem legal também essa questão de ajuste pra criança. Porque dependendo do peso dela, vamos supor que a criança seja um pouquinho mais leve. Então você traz o movimento bem mais pra cá. Conforme a criança vai ficando mais pesada, você vai ajustando no máximo, que é pra evitar de ter muita trepidação. Deixa eu ver alguma coisa aqui mais. É a questão dos cintos, né? Que isso é muito importante. A criança fica totalmente segura dentro do carrinho, né? E sem contar que é bem confortável, né? Ele vem com esse acabamento de evitar ficar entrando um bicho, inseto, né? Então ele é bem protegido. Tem alguns acessórios pra criança guardar os brinquedinhos ou alguma outra coisa importante. Esse sistema de dobra aqui é bem interessante. Quando você acaba montando ele é bem prático. Ele fica verdinho, ó. Mostrando que foi bem instalado, né? Ele é pra montagem e desmontagem é bem rápido. Aqui é o travamento que você utiliza no pé quando o carrinho parar, né? Bem inteligente o sisteminha. Aqui também é uma bolsinha onde acaba colocando os acessórios, né? Da mãe ou pai que estiver utilizando da criança. Então tem um espaço bem legal. Cabe bastante coisa. Bem inteligente esse modelo. Olha, o acabamento é sensacional. Fiquei bem entusiasmado com esse carrinho, viu? Claro que o preço desse carrinho não é tão animador, né? Mas é algo que o pessoal tem sempre questionado. Falaram, mas por que um carrinho desse é tão caro, tão exorbitante aqui no Brasil, né? Na verdade não é só no Brasil, mas no mundo todo, né? O que que acontece? Quando a marca, ela não tem concorrente e ela te dá uma garantia fora da realidade. Ela te dá um produto que tem uma garantia total do produto. Então eles têm um porquê de ser um produto tão caro, né? Então assim, os clientes que têm esses produtos sabem que é um produto que vale a pena. Se caso tiver um problema, tenho a certeza que a garantia ocorre com certeza. Existem os meios certos de você passar pra acionar as garantias, né? Se tiver auxílio de algum revendedor é muito bom também. É um produto que é sensacional. Então não tem nem o que dizer, né? Ele vem com os acessórios de iluminação. Ele vem um eixinho pra fixar na bicicleta quando tiver encaixado esse arco. Inclusive esse carrinho, ele vende alguns acessórios bem legais também. Que é o antifurto pra colocar na bicicleta. Ele vende antifurto também pra fixar aqui. Ele vende alguns acolchoados pra melhorar a parte interna. Não que do jeito que tá não seja legal, mas... Alguns mimos a mais aí que a Thule vai disponibilizando pra quem é um usuário aí. Que sabe que o produto é excepcional. Ele vende também um kit onde você fixa. Que eu vou tá deixando a imagem aí. Que ele remove essa roda. Ele fica uma roda grande. E aí acaba tendo uma... Como se fosse pra correr. Fica até mais fácil, né? Porque a roda fica bem maior na parte dianteira. E aí a aventura fica bem mais legal aí. É, pessoal. Esse é o Thule Charette Cross. Se você tiver alguma dúvida aí a respeito desse carrinho. Você pode entrar através do link que tá... Na descrição aí. Ou... Fazer uma pergunta abaixo aí. Que a gente... Se tiver um tempinho vai respondendo aí. E eu peço mais uma vez ao pessoal. Se puder se inscrever em nosso canal aí. A gente tem sempre mantido alguns conteúdos bem legais aí. Se tiver alguma dúvida. Se tiver algum... Algum outro produto que você tem interesse em saber. Você pode nos perguntar aí. A gente vai tentar fazer. Pra tentar esclarecer o mais rápido possível aí. Tudo bem? Obrigado aí. Se inscreve no nosso canal. Até mais. Tchau. Tchau.